Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Heroes of Hammerwatch aqui no canal do Wacky, a mais um prazer ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é um roguelike bem legal, bem interessante, que foi lançado recentemente pra Nintendo Switch e Xbox, salvo engano, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem tem interesse em jogar ele pelo PC também, vou deixar o link do Steam aqui na descrição, tudo bem, galera? E basicamente ele é um roguelike, não tem muito o que falar, eu vou jogar aqui um pouquinho, quero mostrar pra vocês como que funciona o jogo. Tem algumas mecânicas que eu ainda não entendi direito e eu não tenho todas as DLCs, então nem todo o conteúdo tá liberado pra mim, tá? Isso aqui foi o meu primeiro personagem, eu vou criar um outro personagem aqui, vamos ver a jogatina de outros personagens. Eu joguei com Ranger pra testar, gostei, gostei bastante, mas eu vou criar outra classe aqui só pra gente testar. Então vamos criar um novo personagem, existem várias classes aqui pra gente testar, tá vendo, Priest, Tiff e tudo mais. Eu não sei exatamente como que habilita eles, se é em jogo ou se é por DLCs, mas como eu disse pra vocês, eu testei o Ranger, gostei bastante. Tem o Paladino, o Sorcerer e o Warlock. Eu acho... Vamos testar o Warlock? Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que é o Warlock, tá? Warlock, o nome é legal, né? E aqui dá pra você escolher algum estilo do Warlock, né? Tem alguns estilos aqui que você pode selecionar e tudo mais, tem o somzinho dele tomando dano ali e tudo mais. E também você pode personalizar aqui o seu carinha, né? Vamos colocar o cabelo... Cara, ele é um Warlock, né? Cabelo preto, definitivamente. Warlock tem que ter cabelo preto, eu realmente não tenho, então tá tranquilo. Um hobbizão, pode ser um hobbizão de couro, assim, bem estiloso. O staff... Eu esqueci de staff de doida, né? Não, eu não quero staff de doida, eu quero staff dark brown, meu. O negócio é Warlock, pô. Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa jogatina aqui. Então, é isso. Você começa aqui nessa vila. Tem algumas pessoas pra você conversar. E meio que, dependendo dos pontos que você faz, a grana que você consegue pegar e tudo mais, você consegue ir evoluindo a vila e habilitando coisas novas pra você, tá? Por exemplo, se não me engano aqui é... Por que isso aqui tá habilitado? Ah, não. Não tá habilitado. É que ele cobra 5 pra eu evoluir essas coisas. Eu não sei exatamente por que eu tenho 5 dessas pedras, mas isso tá ok. Já que ele... Já que eu posso gastar alguma coisa aqui, vamos colocar com o Ori Trader. Pronto, cliquei ali. Quer dizer que agora eu tenho o Ori Trader disponível pra fazer comércio de Orr comigo. Não sei exatamente o que isso faz, mas enfim. Você vai evoluindo a sua guilda aqui, tá? Pra você conseguir comprar coisas e tudo mais, quer ver? Vamos dar uma entrada aqui só pra vocês entenderem. Esse cara aqui, por exemplo, ele tá vendendo algumas chaves. Essas chaves, galera, você acha alguns chests durante o seu percurso? E você precisa dessas chaves pra você conseguir abrir esses chests. É bem interessante também. Você pode dar He-Hol, pode aparecer outras coisas aqui e tudo mais. Mas por enquanto, até que eu tenho uma grana. Até que eu tenho uma bela grana aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Uau, eu tenho 700 de dinheiro. Não sei exatamente por que. Meio of Thorn, dá mais 2 de Armor. Dá mais 2 de Armor, é interessante. E eu tenho Monster Pump Play Undead. Isso aqui faz o que? Eu gostei disso aqui. Quero isso, definitivamente eu quero. E tá ok, beleza. Deixa eu habilitar, abrir aqui o meu inventário do meu personagem. Apertar Czinho aqui. Como que eu uso isso aqui? Só de estar ali já tá beleza? Acho que já tá beleza de estar ali, né? Deixa eu achar outro negócio aqui, galera. Eu quero ir lá no Blacksmith. Vamos ver se a gente acha algum equipamento, alguma coisa assim mais interessante. Hum, galera. Acabei de olhar aqui um negócio que eu habilitei, ó. Você vende 1 War por 200 de ouro. Interessante. Não sabia não. Mas aqui tá o War Trader. Ok, legal. Ainda não achei o Blacksmith. Tem um mapinha aqui que eu não mostrei pra vocês também, tá? Eu posso apertar W ou... Ah... Onde que tem o mapa completo? Acho que é aqui. Apertando C eu consigo ver o mapa completo aqui também. Não posso usar no W. Deixa eu ver o que eu acho aqui, galera. Um segundo. Galera, eu tava procurando Blacksmith. Mas não tem Blacksmith. Acho que isso faz muito sentido. Não dá pra eu habilitar o Blacksmith. Simplesmente porque não tem. Não dá pra eu achar ele. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou descer pras Minas. Olha só, galera. Aqui é um lugar de caça, tá? Mas eu não tenho a DLC ativa, então eu não consigo vir nessa região aqui. E aqui é outro local de caça também, que eu também não tenho a DLC ativa, tá? Então eu não consigo caçar nesses dois lugares. Então eu vou entrar ali no único lugar que eu consigo caçar. Ah, é um lugar bem interessante. Os moços são meio... Não são total clichê, na verdade. Eles são bem diferentes. Deixa eu ver como que isso aqui funciona. Ele tem isso aqui. Uau, ele vai atacar de pertinho. Isso que vai dar ruim. Esses moços são bravos. Uau, ele dá bastante dano até. Ah, sai pra lá. Sai pra lá, bicho. Esse negócio dá muito dano, galera. Vocês não têm noção. E a mana não recupera tão rápido assim, tá vendo? Então, ele é um jogo que você tem que ter uma certa paciência pra jogar. Não tem jeito, tá? É melhor você ter paciência pra jogar do que simplesmente morrer. Não tenho a mínima ideia como passar aqui, não. Isso aqui não fecha? Tá, deixa eu estudar isso aqui. Galera, eu encostei no negócio sem querer. Eu morri, tá? Foi isso, meu. Ok, ok, ok. Vamos recomeçar, então. A gente recomeça. É como se fosse o mesmo boneco, mas a segunda geração dele, tá? Vamos fingir que a primeira não existiu. Ah, muito bom. Deixa eu ver se meu item continua aqui, que isso era uma dúvida que eu tinha. É, não. O item, o item, ele sai. Você só continua com o XP, com a fama e com o dinheiro, né? Acho que... Deixa eu ver o que dá pra eu comprar aqui. Pra me ajudar. Ah, eu não sei nem porque que eu queria naquele chest. Eu não tinha... Eu não tinha uma chave, né? Então não ia fazer diferença nenhuma. Agora tem um Greaves do Bárbaro aqui. Na hora que eu mato o inimigo, dá 20% de movimento e speed. Isso aqui é bem interessante, na verdade. Ah, definitivamente eu quero o Book of Enlightenment. Acho que isso ajuda. E eu quero a Greaves também. Why not? Ah, me desce aqui também, vai. Why not também? Ok. Ah, deixa eu habilitar aqui. Eu realmente não sei como vestir esses negócios. Eu espero que já esteja ativo. Deixa eu ver se já tá ativo. Experiência, mais 14%. Mas não fala do que, né? Só fala que é 14%. O rate é de 120. O level cap é de 20. Ah, mais 20 itens. Tá ali. Ok, 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 ok. Boa, 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 boa. Vamos lá. Vamos descer pras minas de novo. E eu prometo tentar não pisar numa armadilha que não vai fazer muito sentido, galera. Melhor eu fazer nos gestos aqui. E agora que eu lembrei que a câmera tá desligada. Ops, 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 ops. Pera aí, amigão. É nóis. Ok, ok, ok. Irrubado com sucesso. Para de colocar essas fucking armadilhas pra mim. Isso aqui não é tão difícil, não. Ok? O que eu posso ir só em linha reta aqui que já dá certo? Tem um chest ali do lado e eu tenho uma chave agora. Agora eu quero ir, galera. Ok? Consegui chegar. Vamos abrir aqui. Peguei um heavy gauntlet. Vamos pegar isso aí. Não tô fazendo nada. Vamos ver. Tem um outro baú ali do outro lado, né? Beleza. Beleza. Ok. Pegar essa grana aqui. Por que não? Acho que o baú não consigo abrir. Ah, abri. League of Hell, não sei o que. Coleção curiosa. Perfeito. Vamos pegar. Vim pra cá. Pra cá agora. Pra cá agora. Pra cá. Ok. Vamos tentar não morrer aqui. Vamos fazer feio de novo, né? Beleza. Sai. Vamos continuar aqui, galera. Explorando a dungeon. Que aí não consegui não tomar hit. Isso é bom. Será que vai ser complexo? Deixa eu ver se eu consigo chamar só o da beiradinha aqui. Consegui. Beleza. Boa, boa, boa. E agora vocês? Uau. Esse aqui tá complicado. Esse bicho dá muito dano, galera. Esse bicho aqui, ó. Ele dá, tipo, muito dano. Beleza. Consegui matar ele tranquilo. A vantagem do Warlock que eu tô achando, em relação ao Ranger, principalmente, é que ele dá muito dano. Tipo, ele dá muito dano. Oh, crap. Eu dei o trigger naqueles bichos ali. Eu não era exatamente o que eu queria. Eu queria ter recuperado um pouco de mana. Agora a coisa complicou, né? Ah. Também dando. Mas ok. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Por enquanto tamo vivo. Onde que é a barra de experiência, hein? Ah, tá aqui. Progressinho amarelo. Ok. Parece que eu não tinha me ligado onde era ainda. Ok. Vamos. Morre. Morre, bicho. Bicho chato. Faltou mana. Esses bichos que atacam a distância é muito complicado. Deixa eu esperar a mana encher aqui, galera. Um segundo. Ok. 50 de mana já é o suficiente. Vamos lá. Vamos sofrer aqui mais um pouquinho. Ok, galera. Agora sim. Pequena pausazinha aqui. Mas agora vai. Ui, ó. Ó. Opa. Level up. Level up é bom. Ó. Vai pra lá, bicho. Não. Não deve dar poison. Poison é a coisa mais nojenta que tem nesse jogo. Para de jogar isso. Para de jogar. Oh, God. Oh, fucking God. Eu vou acabar lorando os outros bichos para morrer. Pronto. Ufa. Meu Deus. Essa sala foi difícil. E eu upei no meio do caminho. Quando você upa, você enche mana e life e tudo mais. Só que agora eu estou ferrado, né? Agora, eu deveria ter subido aqui e pegou mana para ter derrubado isso aqui. Essa é a grande verdade. Mas... Ok. Ok. Poderia ser pior. Deixa eu abrir o mapa aqui. Vamos ver o que está rolando. Aqui em cima as armadilhas. Aqui tem alguns convidados. Algumas coisas ali para pegar. Ah, tem umas bastanzinhas. Isso aqui enche vida, se não me engano. Galera. Iap, 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 iap. Muita vida enchida com sucesso. Let's go, baby. Vamos ver o que tem para baixo. Em inimigos. Esses besorrinhos aqui são bem chatos. Mas ok. Boa, boa, boa. Boa. Linda. Esses aqui são milizes. Eu acho que eu consigo atacar eles de perto, eu acho. Boa. Boa, boa, boa. Cara, o orlock é muito forte. Sério. É meio desbalanceado. Sei lá. Eu posso mandar dinheiro, galera, para a cidade usando esses elevadores. Está vendo? Então eu chego aqui, aperto F. E aqui ele fala. Ah, você quer mandar? Eu vou cobrar 1% de taxa. É nóis. Manda aí. Boa. Boa, boa, boa. Ok. Esses bichos que atacam a distância são os piores. Ah, tem um lá embaixo. Boa. Ok. Deixa eu voltar aqui e pegar essa mana aqui. Beleza. Peguei a mana. Do outro lado ali, galera, tem... Oh, God. Oh, God. Eu não sei como que os morcegos atacam de verdade. Morre, bicho. Bicho dos infernos. Eu odiava Zubat quando eu jogava Pokémon, galera. Vocês não tem noção. Eles apareciam demais. Era infinito. Passar lá pelo túnel era, tipo, impossível. Sem um... Sem um... Um repel. Acho que era repel o nome, né? Pra espantar Pokébons. Acho que era isso. Mas, enfim. Eu odiava Zubats por conta daquele lugar. Oh, God. Fala sério. Beleza. Dois raios ali. Meio que deu conta de tudo. Esse lightning é meio roubado. Na boa. E meio eu tô sendo, tipo, bem bonzinho. Na verdade, ele é bem roubado. Peguei mais uma chave. O que é isso aqui? Acho que é pra descer. Acho que é pra descer, sim. Vamos ver o que mais tem aqui pra baixo. Os secos. Oh, filho da mãe. Eu tomei dano pra mocego. Foi a primeira vez. Hum. Isso aqui é interessante. Tem que ter o timing certinho. Ok. Eu quero tentar pegar aquilo ali, sim. Mas antes, por garantia, deixa eu voltar aqui. E deixa eu mandar esse dinheiro pra cidade. Isso aqui vai ser útil. Ah, eu já usei. Não posso mandar de novo o God. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Beleza. Vamos tentar passar. Agora vai, galera. Ah, correu gritando. Nossa, deu certo. Quero ver como é que eu vou voltar agora. Mas eu achei um amuleto de resistência mágica. É nóis. Vamos voltar agora. Hum. Acho que é agora. Ah. Tanquei um dano ali da darga. Eu pensei que ela ia me matar nenhuma, mas não matou não. Boa. Ah, pelo menos tem um meio de recuperar a vida aqui. Beleza, beleza. Tem esse aqui em cima também que eu não peguei. Vamos pro segundo andar, galera. Let's go, baby. Hum. Um cara ali sim. Vamos lá bater um papo com ele. Vamos lá bater um papo com ele. O que você tá crescendo aqui? Mushrooms. Porra essa. Amigão. Achei uma poção de cura. Yeah. Tenho a mínima ideia como que usa. Mas eu achei uma poção de cura. É nóis. Ah. Você ficou preso aqui? Tentando fazer refil. E o que mais? Dos meus suprimentos. Para essa magia de spring aqui, né? Não se esqueça de encher os meus próprios flasques. Ok. Então aqui eu encho meus flasques. É isso? Sei lá. Tenho a mínima ideia como que usa isso aqui. Não sei qual atalho é. Acho que é aqui. Não, não é não. Sei lá. Talvez eu tenha que clicar. Tenho a mínima ideia. Vamos ver. Oh. Oh God. Tá. Que bicho é esse? Esse eu não conheço. Que bicho resistente. Uau. Tá bom. Então. Ok. Aquele líder a gente sabemos que não dá para brincar. Olha só. Uau. Ele leva dois choques para... Para conseguir matar ele. Deixa eu mandar isso aqui para a cidade. Sim. Quero mandar isso tudo para a cidade. É nóis. O que tem aqui para baixo? Esse lugar aqui aparentemente não é dos mais fáceis de passar. Aqui tem dinheiro. Ok. Dinheiro me agrada. É nóis. Deve ter pego isso aqui antes de mandar aquilo lá. Agora já foi. E lá na frente... Ah. Sério? Aqueles bichos não me... Na verdade eles me veem, mas eles estão me ignorando. Eu vou rodear. Não vou por aqui não. Passar ali seria loucura. E aí bicharada? Uou. Pera aí. Tá doido? Pera aí amigão. Aí pronto. Ok. Eu estou sem mana. Isso é um problema. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Ah. Tem uma planta do mal. Aquele negócio ali me mata numa galera. Deixa eu pensar como nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver outra sala cheia de tesouro aqui. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Cara, olha o tanto de monstro aqui. Meu Deus. Haja mana para derrubar isso aqui. Estou ferrado. Mas ok. Let's go. Tá. Aquela planta ali é um problema. Ainda tem... Arr. Vai ser muito difícil essa sala aqui. Galera, está na hora da morte do Aka. Não tenho o que fazer. Tá. Só vamos. Leroy! 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 Ah. Ah. Meu Deus. Ah. Ainda veio bicho de cima. What the fuck? Pera aí. Meu Deus do céu. Se eu sobreviver isso, eu sou um god. Ah. Tomei poison. Não. Ah. Joguei. Ah. Não tem mana. Sai pra lá. Meu Deus do céu. Ah. Agora teve mana. Mas. Parece que não foi o suficiente. Esses bichos são muito chatos de destruir. Ok. Ok. Estamos vivos, galera. Sério. Eu realmente achei que eu ia morrer agora. Mas tudo bem. Estamos vivos. Meio de semana. Um bicho brabo aqui embaixo. E boa. Boa planta. Essa planta aqui ela me mata numa, galera. Uma porradinha. Ela me mata. Uau! Você viu o tanto de bicho ali? Não. Não faz assim não. O morcego é muito chato. Ah. Não mais que essas margotes aqui. Pra quem joga Fishing Simulator lá, né? Meu Deus do céu. Ferrou. Ferrou. Ok. Estou indo bem até. Ah. Sou um God. Meu Deus. Ah. Não queria lurar, não. Ai, ai. Espera aí. Amizade. Estou sem mana. Recupera a mana aí. Eu preciso de vintão de mana. Vou ficar aqui. Estou fazendo trap pra elas. Boa, boa, boa. Esconda, 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 esconda. Vou ficar esperando aqui. Três da casinha. Surprise, motherfucker! Ah, muito bom, galera. Olha que tem que ir pra cima. Tinha um caminho aqui pra cima. Não tinha? Tinha. Vem de armadilha, aparentemente. E um baú lá em cima. Eu consigo abrir, mas eu tenho que pegar a moeda. Uau. Tá? Ok. Pra voltar vai ser mais difícil, né? Isso é a verdade. Pegar um diamante. Não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer pra voltar. Porque... E aí? Ah, tem um botão aqui. Desativei. Meu Deus. Tem botões que desativam as armadilhas. É. Beleza. Vamos descer aqui. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Não tem a morte. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Tá doido? Pera aí. Amizade. Ah. E amizade? Não tem? Hum... Cara, isso aqui tá meio muito, né? Pra enfrentar num corredorzinho só, assim. Mas ok, né? Hora do Leroy de novo. Leroy! Oh, God. Errei o dano, obviamente. Usar todas as cargas de coisa que eu tenho aqui de magia. Boa, boa, boa. Os caras aqui eu tanco. Tanco não, é mentira. É brincadeira. Boa. Matei quase todo mundo já. Vamos ficar aqui na spray. Então, aqui, ó. Fica aqui. Depois eu pego o cara. Surpresa, motherfucker. Ok. Pronto. Aqui. Boa, boa, boa. Beleza. Vamos descer aqui. Ver se tem mais bicho. Tem. Muito mais ainda, né? De onde veio aqui eles. Vou recuperar um pouquinho de mana. Eu já vou, galera. Mana recuperada. Let's go. Yeah! Ah! Pera aí, amigão. Ô, doidão. Sou um deus da esquiva. E aí, amigão. Boa, boa. Nossa senhora. Sou um deus do raio. Pode me chamar de Thor. É o meu nome aqui. Desse orlock. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Tem mais dinheiro aqui do outro lado. Só preciso achar um lugar pra eu mandar esse dinheiro. Porque agora eu tô com muito dinheiro em mão. E eu não queria ficar com esse monte de dinheiro na mão, não. Eu realmente gostaria de achar um lugar pra eu mandar. Tem mais um lugar cheio de dinheiro. Toma cuidado. Eu realmente tenho medo de achar alguma armadilha no chão, galera. Daquelas, tipo, a la terrária, saca? Que você pise e já era. Do outro lado ali eu já vi que não tem nada. Nosso único caminho é pra cá agora. Let's go, baby. Isso aqui é o quê? Esse buraco. O que é isso? Sabe aquela... Tem um bicho ali me olhando. Não tem? Olha lá. De vez em quando aparece um bicho me olhando. Ok. Vamos devagar aqui. Vamos pegar esse dinheiro. Tamo junto. É isso. E aqui é o quê? Saídinha. Beleza. Eu quero explorar. Quero ver essa sala grande aqui ainda. Tô de mana full. Não deve ser tanto problema assim, né? Beleza. Duas porradas. Já deitou. Tem bicho ali em cima ou não? O que tem aqui? Mais uma armadilha. Vou pisar nas três aí. Tá. Eu gosto. Eu quase morri. Cara, não dá tempo de passar. Não dá tempo de passar, não. Tá. Vamos pisar aqui, hein? Vamos pisar aqui, hein? Let's go, baby. Ah! Falei que não dava tempo. Tomei dano. Peguei mais vinte de mana, ok? Meio de hobby. Gostei, gostei. Aqui eu desabilito. Tamo junto. Teve bom. Teve bom. Poderia ser pior. Eu posso usar isso aqui agora, né? Como que eu uso? Não tem a mínima ideia. Como que eu... Ah! Comandinho ali. Como que eu uso minha poção? Apertando I, talvez. Ah, no inventário. Personagem. Quero usar minha poção. Como que eu faço? Não tem a mínima ideia. Sou um inútil, galera. Eu tenho uma poção que eu não consigo beber. E é nóis. Eu deveria estar andando pra cá. Ah, é R. É R, galera. Será que eu consigo fazer refil nela? Vamos lá tentar, galera. Galera, eu apertei F aqui e funcionou, tá? Consumir toda a água ali, mas é isso. Aparentemente, a gente consegue fazer refil em poção, sim. Agora deixa eu ir embora. Deixa eu ir pro próximo... Próximo subterrâneo. Vamos ver o que que dá, galera. Cheguei, hein? Let's go, baby. Tem um lugar pra eu descer todo esse dinheiro que eu peguei aqui, que tá foda. Tem bichos aqui? Tem. De todos os lados, inclusive. Ali tem um war. Eu meio que quero ele. Vou pegar ele primeiro. Tem um lugar ali pra eu mandar as coisas. Mas tem uma sala ali em cima cheia de dinheiro também. Vou pegar ele primeiro. Pra isso, eu provavelmente vou ter que cuidar desses bichos aqui, ok? Tem uma planta lá embaixo. Bom tomar cuidado. Beleza. O que é isso? Comida? Ué, esses bichos não gostam de comida? Desde quando? Essa sala aqui é cheia de grana, ó. Tá vendo, galera? Vou pegar essa grana aqui. Beleza. Tamo junto. E agora vamos lá enviar toda essa coisa pra cidade. Nós estamos indo muito bem. Sei lá. A primeira vez que eu joguei de ranger... Eu fui muito mal comparado com agora. Beleza. 6% de taxa. E é... O governo, né? Pagando imposto de renda aqui. Legal. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Oh! Eu esqueci da planta. Meu Deus, tem duas plantas. Nossa Senhora, eu vou morrer. Socorro. Socorro. Meu Deus. Pera aí. Ufa. Pera aí, meu coração. Tem duas plantas lá? Você tá doido? Tá loucão, hein? Ah! Ah! Vou morrer com certeza. Tem nem o que fazer. Tem nem o que fazer. É a vida. Meu Deus. Se eu sobreviver, eu sou um deus. Um louco, um feiticeiro. Na verdade, um orlock, né? Melhor dizendo. Ó. Uma planta já foi. Mais um raizinho. Vamos ver se tem mais um raio aqui. Tem. Beleza. Planta já foi. Só um deus. Meu Deus. Ah! Ainda tem bicho ali embaixo. Porra essa. Ok. Ahn. Socorro. Meu Deus. Deu certo. Ah! Eu ia pegar a comida ali falando. Nossa, olha que beleza. Olha lá. Um tanto de bicho lá na frente. Ai, ai. Estamos ferrados, né, galera? Eu tenho a poção ainda. Que eu usei com a letra R, né? Se não me engano. O que é que tem pra baixo? Talvez esteja mais de boa. Não muito. Um pouco mais. Quando tá mais de boa, é que a gente se desleixa mais no geral, né? Mas deu certo. Cheguei aqui. Aqui embaixo não tem mais nada. Ali embaixo tem uns bichinhos. Pegou um raizinho neles ali. Eu acho que já funciona. E daí fica esse pra gente derrubar. Beleza. Ali... Vamos devagar. Não. Tá tranquilo. Vamos pegar essa grana aqui então. É nóis. Vê o que tem aqui. Mais dinheiro. Beleza. Vamos lá pra outra sala. Tá. Vamos lurar aqui de pouco, galera. Vamos lurar de pouco. Tem um bicho novo ali. Vocês viram? Aquele grandão lá. Não que enfrentei ele, não. Não tenho a mínima ideia como que ele age, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Amizade aqui, ó. Ah! Surprise! E aí, galera? Meu Deus do céu. Eu dei o level up, sério. Eu deveria ter dado o level up num lugar um pouco melhor, né? Ah! Eu não sei exatamente o que... Ai! Nossa Senhora! Ai! Ah! Tá legal ou não? Poderia ser melhor isso aqui. Cara, esses bichos são muito fortes. Não consigo derrubar eles. Socorro! Ajuda! Ah! Ok? Consegui derrubar aqui. Derrubar esse. Ah! Galera, esse bicho tem o seu voo aí pelo menos 15 bicho de diferença, né? Não é possível. Galera, pelo amor de Deus, não me deixa morrer e não usar minha pote, tá? Me lembrem que eu tenho poção. Tem mais bicho dos grandes aqui. Vamos derrubando aqui devagar. Morcegos agora. Pra facilitar a vida. Pelo menos quando eu bato, eu encho mana, cara. Meio open warlock. Sei lá. Eu achei. Não tenho mana agora, porque eu não tô batendo. Vamos batendo aqui. Vamos dar um surprise, motherfucker. Não, aí não, pô. Esse se flanqueou. Parece que os caras jogam D&D, pô. Beleza. Morce com sucesso. Vamos vir pra cá. Cara, não acaba. Tipo, é infinito o negócio. Vamos lá. E aí, amigãos? Só vem. Só vem aqui na mão do tio. Do tio warlock. É nóis. Inseto suicida. Tem dos fortinhos ali. Uau. Pronto. É isso. Já falei que eu sou um deus do raio? Já falei ou não? E aí, amigão? Uma bo... Ai, ai, ai. Filho da mãe. Cara, é muito mais difícil quando tá desse jeito, né? Um terreno aberto é tão mais fácil... É... Evitar esse tipo de ataque. Hum... Ainda tem bicho. Uau. Deixa eu encher um pouco de mana aqui e a gente já vai, galera. Ok. Vamos lá, galera. Vamos pegar esses bichos aqui. Primeiro, esses. Ai, ai. Eu achei que eu ia... Você me acerta ali? Sério? Podia ser ranger agora. Eu acertaria ele daqui. E aí, amigões? Chega aí, Margot. Ó. Setinho. E aí? Ó, bo... Ai, ai. Pera aí. Amizade. Ok. E aí? Não, não, não. Três assim é chato. Vem cá. Aqui, ó. Surprise. Cara, o bicho não vai morrer, não? Eu dei pelo menos uns 15 danos nele. Nada. Ok. Derrubado esse com sucesso. Vamos pro próximo. Eu tenho mais aqui e mais ali. Isso aqui vai ser um problema. E aí, galera? Só vem. Vem pro pai. Ah! Sai pra lá. Hum... Lá também. Beleza? Ah! Fala sério. Eu entrei de cara nesse negócio, ó. Que azar. Odeio essas Margot aqui. Fala sério. Aí joguei o que sem, viu? Aí joguei o que sem. O que tem aqui pra watch? Eu já fui, né? Eu já fui. Eu devia ter olhado no mapa, né? Ao invés de ter ido de novo. Mas é isso. Let's go, baby. Galera, eu vou usar minha poção agora. Eu realmente acho que eu preciso... Hum... Vindo aqui por cima. Vai dar uma grande diferença? Não acho que vai... É, não deu. Chamei do mesmo jeito. Hum! Eu não vi aquele hit ali. Ele veio pela parede. Beleza. Estruindo com sucesso. What the fuck, man? Beleza? Mais uma daquela que tem... Que... Summona 15 mil bichinhos. Ah! Pelo menos os bichinhos enchem minha mana, né? Do ataco. Fala sério. Pronto. Estruindo com sucesso. Vamos ver aqui? Eu tenho um lugar de... Oh, crap! Eu não tenho mais mana. Ok? Margozinho ali. Tranquilo. Beleza? Pescada com sucesso. E aí, migão? Ah! Ah! Sabia que eu ia tomar esse dano. Filho da mãe. Prevejo meus dias de dungeon acabando. Vocês vai sendo. Indo embora de mim. Não! Que lugar? É a passagem, né? Vê o que tem pra baixo aqui. Mais grana. Beleza? Diamante, inclusive. Boa. Ali em cima tem mais monstro que eu sei que tem. Toda essa parte aqui pra explorar. Maior quantidade de monstro. Muita coisa. E esses lugares apertados pra... Pra matar essas margonhas é muito chato. Tipo, muito chato. Se eu vacilar um pouquinho eu morro. Mas aqui tem muito dinheiro, né? Fala sério. Uma ganância, né? Vamos devagar aqui. Eu ainda tenho um raiozinho. Beleza. Deu pra entregar aqui. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Eu recupero a minha mana. Já me deixa mais contente. Me deixa mais... Feliz. Pra ir pra próxima coisa. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Nossa senhora. Socorro. Morreu todo mundo? Só um deus. Boa, 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 boa. Vamos ver o que tem de cá. Dinheiro. Basicamente. Ok, ok, ok. Pegos com sucesso. E ali em cima tem um NPC. Vocês viram? Caramba. Eu vou ter que ir lá liberar ele, né? Seria de mim. Que falso herói seria eu se eu não libertasse essas pessoas. E aí, galera? Nossa senhora. Pera aí. O cara morcego é muito chato. Eu já falei. Ah! Meu Deus. Ah! Aquela Margot chata. Hum. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Surpresa, motherfucker. Ok. Ah... Morceguinho. Tranquilo. Morto com sucesso. Cara, esse aqui vai ficar saindo morcego, né? Ok. Consegui derrubar lá. Beleza. Consegui matar a Margot. Boa, 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 boa. Agora vai. Tem que vir aqui. Ah! Fala sério. Tá zoando. Tá zoando, pô. Eu tomei esse hit. Ok. Botou muito pra upar ainda, né? Não acho que a gente vai muito mais longe que isso não, galera. Mas eu achei esse cara aqui pra comprar coisas, né? Ele tava dando a Broth Sword, com a Dead Power Attack. Não seria ruim comprar aqui. Mas... Eu acho que não vale a pena. Porque os itens, galera, a gente perde quando morre, tá? E eu tô bem perto de morrer aqui, pra falar a verdade. Então... Sei lá. 5% de chance de bloquear 5 de dano mágico. Isso aqui é bem forte. Isso aqui são scrolls de Wizard. Thank you very much. Mas eu não quero nada, não. Não acredito que eu vim aqui só pra fazer isso. E perdi esse ponto de vida. Mas tudo bem. Let's go. Vamos pra fase de baixo. Vamos tentar mandar essa grana que eu tô. E... Eu já ficarei feliz, eu acho. Esse lugar aqui... Eu quero olhar o que que tem na frente. Então, o que que tem aqui, galera? Ah... Medo, 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 medo. Medo, 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 medo. Aparentemente não abriu bichos ainda. O que me deixa... Ah... Sabia que um negócio desse ia ser pro... Ah... É um boss. Socorro. Corre gritando. Nossa senhora. É um boss, galera. Pera aí, não. Manda aí pra baixo. Uh... Pera aí. Amizade, boss. Tá doidão, hein? Tá doidão, boss? Que porra é essa? Que porra é essa? Sou um boss ou sou um... Warlock? Não, sai pra lá. Ah, 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 ah. Uau. Não é um boss fácil. Ah, um morcego. Sério. Aí, nesse meio tem... Um morcego pra eu dar jeito. Tá zoando. Cara. Tá doido. Ah, jeito épico de terminar o episódio. De verdade. Ah, ah. E aí, amigão. Eu acertei um morcego com essa magia. Fala sério. Ah. Ok, ok, ok. Estamos salvos aqui, eu acho. Continuem se movimentando. Ah, 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 ah. Ah, tanquei o dano. Não era exatamente o que eu queria. Meu Deus. Cara, não dá pra ficar parado. O pior é isso. Isso aqui é pior do que fazer hunting sana no Tibia. Você não pode ficar parado de jeito nenhum. Ô, God. Quase gritando. Meu Deus. Eu realmente não tava preparado pra isso aqui, galera. Psicologicamente falando. Sério. Eu não tô zoando. Vai pra lá. Hum. De trás desses negócios, o dano dele não passa. Interessante saber. Bom saber. Ok. Ah. É nóis. Meu Deus. Ele tem 200 de vida ainda. What the fuck, boss? Tá doido? Tá zoando? Tá zoando, boss? Cara, se eu matar esse boss, eu sou um deus. É sério. Ah. Fiquei preso ali. Corre. Eu matei o boss. Nossa senhora. Nossa senhora, eu sou um deus. Eu matei o boss, galera. Scarab of Protection. É nóis. Meu Deus. Eu sou um god nesse jogo. Fala sério. Warlock é o P. E agora é hora de subir. Galera. Uau. Não, pera. Não subi. Isso aqui não é a cidade não, pô. Tá zoando? Mais bicho. Sério? Pera aí, ué. Refilei as poções. E é isso. Fala sério. Eu preciso... Bom, eu vou encerrar, galera. Eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar. Eu já tô bem feliz já. Nós fomos longe. Fomos bem longe. É uma tristeza porque, infelizmente, se eu sair do jogo agora, tá? Se eu sair aqui, eu simplesmente vou... Se eu vier... Se eu clicar aqui, ó. Vai contar com uma morte. E se eu clicar aqui também, eu volto pra início da tela inicial. E eu acho que também conta com uma morte. Mas, enfim. Acho que já deu o que tinha que dar, né, galera? Vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O jogo é muito legal. Vale a pena dar uma olhada. Realmente muito legal. Pra quem gosta de roguelike, é um jogo excelente, tá? Tem classes, tem coisas pra habilitar, tem coisas pra comprar, tem coisas pra ir evoluindo. E... Eu quero uma certa habilidade, mas até mesmo eu, né? Consegui matar o primeiro boss do jogo. Então, é isso. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.